Casais sonham em se casar no papel passado, como se diz, oficializar as suas uniões, mas os altos custos tornam esse desejo cada vez mais longe. Pensando nisso, a Prefeitura de Angra dos Reis vai promover o terceiro casamento comunitário. As inscrições são gratuitas, começam hoje, segunda-feira, dia 17, e vão até o dia 19 de julho, Renato Aguiar. Pois é, quem quer casar, o Manolo aí chegou a brilhar os olhos, já é casado, mas ele gosta dessa história, né? Mas não é casamento de quadrilha, é isso que a gente vê nessa época, né, Aline? Ah, vamos casar de brincadeirinha aqui, a Vera. E para dizer o que precisa, como é que funciona, a gente tem o prazer de receber aqui a Patrícia de Fátima Pereira, né, que ela é da Secretaria de Ação Social do governo angrense, e ela vai detalhar um pouco mais aí como funciona esse casamento comunitário. Terceira edição, ou seja, já tem uma experiência muito bacana. E o que não falta é gente querendo casar aqui mesmo, Aline, nos corredores aqui. Todo mundo olhou para a Patrícia, nossa, moça do casamento, né? Mas não é bem assim, né? Tem um passo a passo, tem uma regra que a gente vai começar a falar agora. Patrícia, muito bom dia nessa segunda-feira maravilhosa aí, que começa aí, cheio de boa notícia, porque a gente vai contar aí como é que o pessoal pode casar. Casamento está em alta, né? Só para ver, o casamento com a Sazu aqui sempre bomba e esse ano mais ainda, né? Então a gente vai explicar aqui esse casamento agora. Bom dia, Patrícia Pereira, muito obrigado aqui pela sua presença. Oito horas e vinte e nove minutos. Casamento comunitário, como funciona, o que é preciso para aquela pessoa que está nos ouvindo agora e está realmente pensando em casar. Agora para de pensar e começa a agir, né? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Agradecer aqui a toda a equipe da rádio pela oportunidade de podermos estar ofertando mais um ano esse casamento comunitário gratuito, né? Para o público da assistência social, que como você bem colocou, Renato, é um casamento diferenciado, onde a gente assiste aquelas famílias que já vimos acompanhando durante algum tempo, que já moram juntos, já têm filhos e durante tanto tempo sonham, né? Com essa oportunidade de se casar e agora a gente, juntamente com toda a nossa equipe dos CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social, situado em sete bairros aqui na nossa cidade, começam hoje, né, as nossas inscrições para esse público. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre os documentos que você deve apresentar, né, para poder fazer essas inscrições e de antemão falando com todo mundo, gente. Tem que correr porque as vagas são limitadas. Quantas vagas são, Patrícia? São duzentas vagas no total. Duzentos casais. Duzentos casais. E a procura já estava muito grande, antes da gente anunciar as inscrições. Bom, o povo quer casar mesmo. Quer casar, isso é muito bom, né? Fortalecer vínculo familiar. Familiar. Isso é muito importante, é o nosso papel. Promover essa cidadania. Acima de tudo, é um prazer para todos os envolvidos dentro da nossa secretaria, né? Quero mandar um abraço a todos os meus colegas de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, promoção da cidadania e executiva de assistência. Nossos companheiros também da Secretaria de Esporte, que de uma certa forma envolve todo mundo, né? Ainda mais casamento envolve. Um trabalho muito grande, começa-se hoje e só termina agora no final do ano. Ok. E só aproveitar aqui, Manolo, dar aqui o nosso WhatsApp do Jornalismo, 992981588. Estamos ao vivo também. A Aline já sinalizou nas nossas redes sociais, né? Você pode ir no nosso site, costasofm.com.br, que você tem aí as imagens. Então, você que quer algum detalhe aí sobre o casamento, 992981588. Lembrando que é a mensagem de texto para a gente poder ler aqui e interagir com a Patrícia de Fátima. Manolo. É para saber os requisitos... Bom dia, né, Patrícia, primeiramente. Saber os requisitos aí para quem quer casar, né? Para quem quer participar do casamento comunitário, o que deve fazer, o que deve ter. Tem aquela faixa de renda também, né? Todos os interessados deverão procurar aos CRAES, né? Como eu já coloquei antes. Parque Mambucaba, nós temos um CRAES. Por exemplo, quem mora na Vila Histórica pode estar procurando o CRAES do Parque Mambucaba. Frade e Bracuí, né? Quem mora também na Gamboa do Bracuí, pode estar... Ou Ariró, pode estar procurando também o CRAES do Bracuí. Belém, Nova Angra, Campo Belo, Monsuaba. E diretamente na sede da própria secretaria, né? Quem mora aqui na região do centro, Vila Velha, nas ilhas, podem estar procurando a sede da secretaria. Os documentos, a pessoa tem que ter o número de NIS, que é o número de identificação social, né? Que a maioria das pessoas que são assistidas pela assistência social, ela possui. Ou ela está no programa Minha Casa Minha Vida, ou ela possui o BPC, ou ela tem o Bolsa Família. E também os documentos, né? Certidão de nascimento ou de casamento, mas tem que estar averbada, né? RG, CPF, comprovante de residência. É importante frisar que o casal tem que residir em Angra pelo menos há três anos, tá? E comprovar isso. E estar morando juntos há dois anos. Então, nós vamos oficializar a união de pessoas que já moram juntos. Então, não é para todo mundo. É para quem tem que é entendido pela assistência social que tem lá o número do NIS, né? Isso mesmo. Isso é importantíssimo. Patrícia, já entra uma pergunta aqui. Casal homoafetivo, pode ser contemplado nesse casamento comunitário? Com certeza. É aberto, né? Para todo o público da assistência, sejam casais homoafetivo ou não, tá? Então, pode... Homem com homem, mulher com mulher, não tem problema nenhum. Nosso trabalho é promover a felicidade para os casais. Que bacana. Então, vamos ser felizes e não importa como, né? São oito horas e trinta e quatro minutos e a gente está falando sobre o casamento comunitário que vai ser promovido aqui em Angra dos Seis pela Secretaria de Ação Social. Presente aqui no nosso estúdio, a Patrícia Pereira, que é uma das organizadoras. Patrícia, é importante também falar sobre a questão do documento. Você falou aí com o Manolo. Se porventura a pessoa perdeu o documento, que às vezes a pessoa está numa situação de risco, foi expulsa aí da comunidade. Tem de tudo hoje em dia. O cidadão perdeu o documento, sumiu o documento. Vocês auxiliam também na elaboração, via os cartórios, via a Defensoria Pública, um novo registro, um novo documento para identificar essa pessoa? É muito importante essa colocação. Dizer que a Prefeitura Municipal de Angra dos Seis não está sozinha nesse projeto. Perfeito. Foi uma conversa lá atrás, já é o terceiro casamento, juntamente com a Defensoria Pública, e os cartórios da cidade, que fica localizado aqui no centro, no Frade e no Parque Mambucaba. É muito importante esse trabalho em parceria, porque exatamente muitas pessoas, que é um público que a gente atende, que é um público mais carente, é uma família mais vulnerável, onde perdeu alguns documentos, eles nos procuram e a gente acessibiliza a questão dos documentos deles, sim. Muitos documentos estão danificados, aí precisa ser feito outros, inclusive de pessoas que vieram de fora, que moravam em outros estados, em outras cidades. A gente também ajuda, juntamente com a Defensoria e com os cartórios, a viabilizar e regulamentar essa documentação dessas pessoas. O Patrícia, o pessoal está preocupado quando você falou o número de vagas ilimitadas, aí a pessoa que não se identificou, ela está preocupada que a vaga, tem vaga ainda? Está abrindo a inscrição hoje. Estão abertas hoje. Hoje, né? É. É até o dia 19. O pessoal quer casar mesmo, está até... Tem que correr, gente. Não, estão correndo aqui, estão por enquanto aqui, firme e forte. O pessoal está acessando a gente pelo WhatsApp, é o 992981588. Ela falou, e qual local que é a pessoa, que ela não disse o bairro dela aqui, mas ela pode ir onde para fazer essa inscrição? Ela tem que procurar o CRAS mais próximo da casa dela. Se algum bairro que ela more não tenha o CRAS, ela vai na abrangência daquele bairro dela, tá? Ok. Então, aí você que está preocupado, se tem vaga, tem vaga, mas anda rapidinho. Tem agora. Agora, né? E o outro detalhe é o seguinte, entrou uma outra pergunta aqui sobre festa. Vai ter festa também? Que do último casamento, né? O 33651588, já está tocando lá também, foi exatamente no dia 8, seu nome... 8 de dezembro. 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Angra, lá no Colégio Naval. Esse ano deve ser no mesmo viés? A festa, com certeza, está garantida, né? Cada casal, depois que passa por esse processo, porque agora é só um período de inscrições, né? E é o mesmo prazo que demora mesmo, como uma pessoa que vai pagar hoje no cartório. Demora um trâmite de mais ou menos 3 meses. Vai ter aquela publicação do edital do casamento, aquele ritual todo, né? Ele dá entrada no cartório, leva os padrinhos, depois tem que assinar, então demora um pouquinho, né? Agora, tem que correr para fazer inscrição para garantir isso. É, teve um amigo meu que foi reprovado exatamente na questão da papelada. Aline. Estou ligando aqui no 3365588, eles estão perguntando, estão aí esbaforidos, querendo saber a data certinha que termina a inscrição. Na verdade, não deixo para a última hora. Exatamente. A inscrição, a partir de hoje, está aberto. Que termina quando? Ele quer saber se é junho ou é julho que termina a inscrição. Julho. Julho. Tem a data? Tem um mês, praticamente. Em julho a inscrição. Só que não sabe se as vagas vão durar até lá, né? Exatamente. Pela batida que está aqui, a gente sabe que tem muita gente que quer casar. Agora, Patrícia, é importante as pessoas se atentarem para essa questão das datas, documentos, que tem todo um ritual. Isso não é uma brincadeira. É por isso que tem que ir para o cartório, fazer a publicação, sai um editalzinho. Porque é a regra do jogo. Casamento é coisa séria, né? É coisa séria, sim. E a gente, como é um casamento comunitário, né? Envolve muitas pessoas. A gente tem todo o cuidado de fazer um agendamento aos cartórios para poder atender todo mundo bem, né? Porque as pessoas ficam muito ansiosas, né? A gente está vendo a ansiedade de todo mundo. O pessoal está... Então, não adianta ir outro dia que não estiver marcado, né? Não se casa já no dia que você leva o documento. Então, a gente vai tendo um pouquinho de paciência que no final tudo dá certo. Agora, com relação à possibilidade de já quem tem filho, essa coisa toda, pode levar filho, essa coisa toda, assim, no casamento, parente, que o pessoal já tem uma família constituída. É pai, mãe, filhos, né? E estão regularizando a situação. Então, como a gente está falando de aproximadamente 200 casais que se inscreve e você tem o direito de, no dia da festa, levar... No primeiro ano, levaram quatro pessoas. O ano passado, a gente já aumentou um pouquinho para seis. E esse ano, a gente está analisando. Vai depender muito do número de inscrições, né? Então, cada casal, ele tem o direito de levar, né? Alguns membros da família, onde eles que escolhem. Porque os padrinhos vai ser importante na parte do cartório. Para a festa em si... O cartório vai ser em outro dia diferente, perfeito. É, o dia antes, tá? Depois que todos os casais passarem pelos cartórios, é que a gente oficializa a cerimônia, que é feita por um juiz de paz, né? Nós não levamos... É a parte religiosa. É a denominação religiosa. Perfeito. Nós levamos um juiz de paz, que a defensoria pública, ela leva. E a gente, lá somente depois dessa cerimônia, é que entrega a certidão de casamento oficialmente. E aí, depois, está todo mundo liberado para a festa. E sem falar na sessão de fotos também, que eles ganham, né? Eles tiram fotos com a família e tiram foto casal sozinho. É, só para fechar aqui, Patrícia de Fátima, só a participação. Tem um pessoal aqui que ligou, quer casar São Luís do Maranhão. Então, perderam todos os documentos. Eles têm que procurar vocês antes para fazer o documento, para depois casar. Pessoal de São Luís do Maranhão, aí. Eles estando cadastrados no Cade Único e já morarem em Angra, há pelo menos, né? Dois anos. Então, isso já facilita também. Ok. O pessoal que não conseguiu ainda tirar todas as dúvidas, procure o CRAS, procure ir lá à Secretaria. E, obviamente, vai ter toda uma parte burocrática, porque faz parte do jogo. A gente agradece muito, Patrícia Pereira, a sua participação aqui, explicando o casamento comunitário. Iremos voltar a esse ponto, né, Manolo? E, afinal de contas, quem quer casar, não espera. Tem que começar a partir de hoje e correr atrás. Um mês aí para se inscrever, né, Renato? E ver a papelada toda. E isso se não acabarem as vagas antes, né, Patrícia? Isso pode acontecer. O pessoal já está animado. Tem repescagem aí, o pessoal já... É, procurem, gente. Não desistam, né? Porque, como esse trâmite de documentação pode ter problemas no meio do caminho, então sempre fica uma fila de espera, né? E o mais interessante é que não é só a mulherada que quer casar, os homens também querem. E que homens, olha aí. Muitos homens que estão insistindo para as esposas para poder oficializarem, né, a união deles, aí colocam os filhos de dama, de páginas, é muito bonito, é muito legal. E outra coisa, casar é do bem, gente. Quem casa está com uma qualidade muito melhor. E hoje em dia, para regularizar a situação, no nosso país, a família é fundamental. E pelo incrível que pareça, o Estado, essa papelada para o Estado, quem tem algum tipo de patrimônio, alguma coisa, que sabe como essa papelada resolve lá na frente. Senão tem uma dor de cabeça gigante. Muito obrigado aqui, Patrícia Pereira. Abrimos uma semana mais curtinha, tem o feriado de quinta-feira, mas é um assunto muito legal aí, casamento. Afinal de contas, Santo Antônio passou aí, foi dia dos namorados, tanta coisa aí. O amor está no ar, Aline. Já passou, Renato. Ah, tá. Já passou. Essa semana já é outra coisa. Ah, tá. Porque eu estou dormindo muito pouco, andando muito, não está dando para curtir tudo. Então, acredito que essa semana vai ter, hein. Muito obrigado, então. Galera que quer casar, dá um pulo aí na Secretaria de Ação Social, vê tudo direitinho. Vá aos seus núcleos aí no bairro. E qualquer dúvida, né, vocês estão lá firme e forte lá para explicar tudo. É isso mesmo. Eu quero dizer para vocês que vai ser um prazer recebê-los, né. Toda a nossa equipe está preparada para poder tirar todas as dúvidas de vocês e mandar aquele abraço para a minha secretária, Célia Jordão, que é uma grande incentivadora desse projeto. O secretário executivo de assistência, Jorge Eduardo. E contar com toda a nossa equipe e com vocês, né, para a gente ajudar essas pessoas aí. A realizar um grande sonho. Estaremos lá cobrindo esse casamento. O telefone se preocupa. Para maiores informações lá, dúvidas, quiser deixar no ar aí, né, Renato? É o telefone em contato? É o 3368-7413. Esse é o da sede lá da secretaria. Repete por gentileza. 3368-7413. Ok, então. E o número é para dar sorte, hein. 7413 é o final. 3367 o início. Então vamos que vamos, porque o pessoal, a galera quer casar. Aline. Cara, muito obrigado aí. Nem doeu, viu?